A filosofia de Cousin, designada por espiritualismo e ecletismo, é difícil de apresentar unitariamente. No fundo, esse ecletismo repousa na convicção de que os sistemas filosóficos são manifestações parciais de uma verdade única e mais ampla e consiste na escolha da parte de verdade que os diversos sistemas contêm, temperando uns pelos outros. Os sistemas não são falsos, mas incompletos, verdadeiros no que afirmam e falsos no que negam. A distinção da verdade e do erro faz-se pelo método psicológico. Por sua vez, os sistemas reduzem-se a quatro tipos. Sensualismo, idealismo, ceticismo e misticismo. O sensualismo pretende explicar pela sensação todos os fenômenos. O idealismo atende a outra realidade que não foi contemplada, mas afasta a sensação e esquece a existência de ideia e sensação na consciência. O ceticismo vem refutar estes dois dogmatismos, mas considera-os erros completos, quando apenas são erros parciais, criando por isso um novo dogmatismo. Perante essas dificuldades, a reflexão vai inclinar-se para a espontaneidade e, situando-se para além da análise, converte-se em misticismo. Se um desses sistemas desaparece, é toda a filosofia que se encontra em perigo. Esta concepção de história da filosofia, cuja marca hegeliana é visível, Embora não seja interpretado o suceder dos sistemas como o autodesenvolvimento do espírito absoluto, estimulou a investigação histórico-filosófica, podendo-se afirmar que Victor Cousin é o verdadeiro fundador em França, com de Gerrandot, da história da filosofia. Embora professando o ecletismo, Cousin vai extrair dos sistemas filosóficos uma filosofia pessoal. Entre os céticos que, com Riume, negam toda a metafísica e os idealistas alemães, fundando uma metafísica a priori sobre a noção de absoluto, procuram uma via média que fundaria a metafísica sobre a psicologia. Assim, essa psicologia iria utilizar os argumentos de Kant contra o empirismo de Locke. Para escapar ao subjetivismo kantiano, propõe a teoria da razão impessoal. A razão só seria subjetiva no estado de reflexão, mas no estado espontâneo captaria imediatamente o absoluto, identificando-se com ele. Teoria que lembra a intuição intelectual de Schelling. Nas suas lições de 1828, Cousin reduz todas as ciências às ideias. Estas devem conter a explicação de todas as coisas. Há três ideias fundamentais, o infinito, o finito e a relação. Entre infinito e finito, que se encontram por toda a parte e são inseparáveis, assim, Deus é tão incompreensível sem mundo como o mundo sem Deus, e a criação torna-se necessária. A história, por sua vez, é o desenvolvimento das ideias e dos povos. Séculos e homens são as suas manifestações. A partir de 1828, afasta-se Cousin do idealismo alemão e orienta-se num sentido cartesiano, utilizando como base da filosofia o método psicológico e regressando às posições da escola escocesa. Filosofia eclética, de cariz espiritualista, que se aproxima de um mero sincretismo, combatida como pensamento superficial, por muitos dos seus contemporâneos, foi a filosofia oficial, desde a Revolução de julho de 1830 até o fim da Monarquia Constitucional de Luiz Felipe, em 1848.